Sejam bem-vindos ao canal Física e Meteorologista Rodrigo César. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, por favor se inscreva. E mais um cenário para a precipitação pluviométrica no Brasil é apresentado agora para o intervalo entre os dias 26 de março e 1º de abril. Os dados de entrada no modelo GFS do NCEP da NOA são de 26 de março de 2023. A precipitação pluviométrica esperada é expressa em milímetros de chuva. Primeiramente, para o centro-sul do Brasil, com a entrada do outono, a quantidade de radiação solar incidente à superfície diminui muito. Com isso, a energia disponível para a convecção cai significativamente. Com isso, a maior probabilidade é de pouca chuva em grande parte da região. Porque a energia disponível para a convecção é justamente o calor, que é combustível primordial para a chuva juntamente com a alta umidade do ar. Com o Atlântico Sul muito quente na costa do sul do Brasil e do sudeste, que é aquela área do Atlântico que nós chamamos de Atlântico Sul, o sudoeste, a ASAS, com a entrada do outono, ela costuma migrar e inibir a ocorrência de chuvas sobre grande parte do centro-sul do Brasil. Agora, no final de março, a oscilação antártica está ligeiramente negativa. E isso pode permitir a incursão de ar polar na região sul e, consequentemente, a ocorrência de chuvas que poderão variar entre 25 e 55 milímetros em alguns pontos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Para o sudeste do Brasil, a perspectiva é de pouca chuva, com exceção do litoral paulista, que poderá registrar acumulados entre 55 e 65 milímetros. Para as demais áreas do centro-sul do Brasil, a perspectiva é de pouca chuva mesmo, incluindo Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, com exceção da porção central do Estado, que poderá registrar acumulados entre 55 e 75 milímetros, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, especificamente, com a chegada nos próximos dias de uma onda planetária de energia em altos níveis na troposfera associada ao sinal negativo para a chuva da oscilação de Júlia, a convecção na região vai diminuir muito e, consequentemente, a formação de nuvens de chuva, assim como também dentro de Minas Gerais e da Bahia, no sul de Tocantins também. Agora, na região norte do Brasil, mesmo com a chegada dessa onda planetária de energia em altos níveis na troposfera, associada ao sinal negativo para a chuva nos próximos dias, mesmo assim a precipitação continua intensa na região. Aí tem a ver também com a atividade da zona de convergência intratropical, interação com a grande quantidade de umidade existente na região decorrente da transpiração vegetal, evaporação dos rios caudulosos da região e assim por diante. Mesmo com a chegada dessa onda com sinal negativo para a chuva, as precipitações continuam intensas em grande parte da região. O Atlântico Norte está muito quente. Isso vai viabilizar bons acumulados de chuva no Rio Grande do Norte, que poderão variar entre 55 e 75 milímetros. Centro-norte do Ceará também a perspectiva é de muita chuva. Norte do Piauí, centro-norte do Maranhão, os acumulados poderão chegar até 115 milímetros de chuva. Ou seja, dentro da faixa tropical, o efeito que essa onda planetária de energia com sinal negativo para a chuva em altos níveis na tropocera vai ter, vai ser de tornar a precipitação pluviométrica, tanto no norte do Brasil, quanto dentro do Nordeste, mais irregular. Só que com o Atlântico Norte aqui muito quente, grande parte do Rio Grande do Norte, centro-norte do Ceará, norte do Piauí, centro-norte do Maranhão, conforme frisando, vão registrar muita chuva. Algumas áreas da Paraíba serão beneficiadas também, com acumulados que poderão variar entre 25 e 45 milímetros. O centro-sul do Ceará beneficia também o oeste de Pernambuco, região central do Piauí e o sul do Maranhão, com acumulados significativos que poderão variar entre 35 e 55 milímetros de chuva. Para o interior da Bahia, a perspectiva é de pouca chuva mesmo. Assim como também para o interior de Sergipe, de Alagoas, o centro-leste de Pernambuco, o centro-leste da Paraíba, o sul do Piauí também. Bem, se você gostou, dá um like, compartilhe e comente, que será importante para garantir o crescimento do nosso canal. E aí E aí E aí